Olá gente, os estúdios já assistem o termo que os salientes CDTLPs Hoje trará pra você o LPs de bons adeus Que ia fazer com algumas coisas que eu ia entender É isso aí gente, vamos lá, vamos fazer essa vida que está dentro de todos Eu hoje vou ficar perto, nunca é dinheiro de olho aberto Nunca é dinheiro pra ninguém soprar Não vou ficar feito o ano passado Naqueles coronados, pê-de-pé e sem mulher Não vou ficar feito o ano passado Naqueles coronados, pê-de-pé e sem mulher Eu hoje vou ficar perto, nunca é dinheiro de olho aberto Nunca é dinheiro pra ninguém soprar Não vou ficar feito o ano passado Naqueles coronados, pê-de-pé e sem mulher Não vou ficar feito o ano passado Naqueles coronados, pê-de-pé e sem mulher Mas eu fiquei chupando o dedo Eu tentei seus olhos com o pedro e o resto do ano Eu hoje vou ficar perto, nunca é dinheiro de olho aberto Nunca é dinheiro pra ninguém soprar Não vou ficar feito o ano passado Naqueles coronados, pê-de-pé e sem mulher Pra não ficar feito o ano passado Naqueles coronados, pê-de-pé e sem mulher Eu hoje vou ficar perto, nunca é dinheiro de olhar Nunca é dinheiro pra ninguém soprar Não vou ficar feito o ano passado Para quem destino forró, eu não saio sem mulher. Para quem destino forró, eu não saio sem mulher.